Fala galera, aqui é o Taco do MIBR e hoje eu vou jogar um X1 contra o Mei. O primeiro dos X1s eu fui humilhado sem dó e sem piedade, mas hoje talvez eu tenha a chance da minha redenção. Não estou muito, sendo sincero, não estou muito confiante, entendeu? Porque o menor tem uma mira muito boa, mas tentaremos o melhor aí para representar da melhor maneira possível esse duelo entre Brasil e Argentina. Pronto Messi? Pronto. Mais quanto? RR3, RR Live, tá? 16 que deu um jogo. Quem fizer 16 primeiro ganha. 1, 2, 3, 5. Olha como isso vem. Entrou um. Entrou um. Entrou um? Entrou duas. Entrou três. Entrou três. Entrou três. Entrou três. Ai. Na cara não, para não estragar o velório. Toma um tiro, Cachecha? Eu não. Toma um tiro sim, né? Agora eu tomei. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Toma um tiro, Messi? Tô bem. Vem tranquilo, Messi. Vem tranquilo, Messi. Vem tranquilo, Messi. Vem tranquilo, Messi. Tô chocado. Me tá no meu irmão. É minha redenção, Messi. Que é isso? Vem tranquilo. Vem tranquilo, Messi. Lampião tá puto, né? Ele espetou a fúria do lampião, Messi. Mano, então é fogo. Mais um verão, Messi. Nossa senhora, virou tá, RR, vou virar, 10x5 para mim o primeiro ref, 10x5 para o primeiro, bora, vai Ai, achei que tinha matado, nossa, tô voltando hein, tá voltando, bem tranquilo Nossa, perdi a passada Ah, op não, ah, roubou, roubou Hum, cachocha Você roubou, você roubou Ficou Opa, cachocha ficou puto, viu Ah, cachocha, um de vida, um de vida, cachocha Cachocha não dá, cê irritou a fúria do cachocha Nossa senhora Eu tô indo hein, tá chegando Nossa senhora Vamos fechar esse jogo, cachocha, bora Oh, GG E é isso galera, minha redenção, finalmente veio, consegui bater o Mei no 1x1 no IMAP Foi um jogo muito difícil, mas fiquei feliz aí que eu consegui manter a compostura e dar o meu melhor aí pra representar o nosso país nesse duelo Argentina e Brasil Mas é isso, tamo junto, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa o subscribe no canal aí, deixa o like também, deixa o comentário e é nóis Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho